Voltamos com o Sem Censura hoje falando de Roquete Pinto, da Febre Amarela, do Imposto de Renda e de Cinema. Bruno. Olha só, o Mauro Fontenelle, ele é do Engenho Novo, ele tem uma dúvida sobre a Receita Federal. Ele diz que tem uma cliente que tem dois filhos, tem um esposo e a mãe no plano de saúde dela. No comprovante de rendimento tem um valor a menos R$ 300,00, comparando com o valor por dependente. A dúvida é a seguinte, ele pode colocar a mãe e o esposo da cliente dele como dependente e juntar as duas fontes pagadoras na declaração de sua filha, visto que ela paga o plano de saúde dos filhos, esposo e a mãe. Eu não acredito que você tenha compreendido isso. Posso não ter compreendido a pergunta, mas eu estou imaginando qual é a dúvida dele. Qual é a questão? Quando você tem um plano de saúde, quando você paga, no âmbito familiar, você não precisa, digamos, os dependentes não precisam provar que reembolsaram a despesa médica. Então, você tem um plano de saúde que você é o titular da sua empresa e tem diversas pessoas penduradas nesse plano de saúde. Na entidade familiar, você pode distribuir esse gasto pelas pessoas, por cada um deles, sempre com provação. Então, o que eu diria para ele? Ele precisa verificar se é mais vantajoso ele declarar em conjunto, botar a esposa e os filhos para agregar o gasto com o plano de saúde ou não. E o programa faz isso com relativa facilidade. Você pode ir brincando de coloca o independente, tira o independente e vai vendo o resultado. O programa vai dizendo sempre qual é o resultado melhor para você. E aí você vai avaliando. Tá, você põe a opção e vê lá. Isso, isso. Por quê? Você só pode deduzir na sua declaração as despesas suas e de quem está naquela declaração. Se você tem uma filha que teve um gasto de plano de saúde, mas na realidade o rendimento que ela tem é maior do que o gasto que você teria com ela, não vale a pena tê-la como dependente. Orientaria a fazer a declaração separada e bota, por exemplo, o plano de saúde na declaração dela. Agora, se você tem alguém que gastou muito e mais do que ganhou, vale a pena você ter como dependente. Até que idade você pode ter o filho como dependente seu? O filho até 24 anos, se universitário. Lembrando que 24 anos, quer dizer, tem 24 anos até a véspera de completar 25. Eu vejo muita gente que o filho completou 24 anos, não pode mais ser dependente. Pode sim, até o ano seguinte. E ele é dependente até a véspera de completar 25. Os pais, se ganharem até o limite de isenção, e às vezes é vantajoso você ter o seu pai ou sua mãe como dependente. O seu pai ou sua mãe podem ser, quer dizer, você pode ter, por exemplo, sua mãe como dependente, independente de sua mãe estar casada com seu pai. Se ela recebeu até o limite de isenção, você pode colocá-la como dependente. E aí, se for o caso, deduzir o plano de saúde. Quais são os principais casos de dedução? São, em geral, planos de saúde? O que mais? O campeão é de contribuição previdenciária oficial, a previdência privada até 12% do seu rendimento, despesa com instrução e dependente. Lembrando que dependente não é pró-rata, quer dizer, se você teve um filho dia 31 de dezembro, ele foi seu dependente o ano inteiro, você deduz o valor integral. Se você tinha sua avó, que é a sua dependente, morreu dia 1º de janeiro, ela também foi sua dependente o ano inteiro. Despesa médica, o grande lance da despesa médica, que todo mundo se preocupa e gosta de colocar, é porque a despesa médica não tem limite. Ah, mas tem uma mudança esse ano. Você tem que colocar o CPF, o médico tem que colocar o CPF dele e o CPF do paciente. Sim, qual foi a ideia da receita? Despesa médica é o segundo motivo maior de cair na malha. Então, o que a gente fazia? A gente obrigava o contribuinte a vir à receita, mostrar os recibos. O que a gente obrigou, há alguns anos atrás? Que as clínicas, as pessoas jurídicas, prestadoras de serviços médicos, dissessem para a receita de quem receberam e quanto receberam, a chamada DMED. Então, a gente tirou muita gente da malha por conta disso, porque grande parte dessa despesa médica era com o plano de saúde. E a partir do ano passado, os médicos, psicólogos, os profissionais médicos, eles estão obrigados a dizer de quem receberam e quanto receberam. Que aí o cruzamento fica mais fácil. Evita que você tenha que ir à receita, mostrar o recibo. Porque o próprio médico que lhe atendeu, disse assim, olha, eu recebi tanto de tal pessoa. Então, a ideia é evitar e incomodar as pessoas de trazê-las à receita. Maravilha. Felipe, vamos falar do seu filme. Vamos. Eu achei a ideia ótima. De quem é a ideia? Quanta a ideia? Quanta, quanta? A primeira ideia vem do Jidu Pinheiro, que é co-roteirista e co-diretor, com o Fernando Fraia. Os dois são dois amigos e estavam num bar e que resolveram fazer um filme sobre dois amigos que vão para a Argentina. Então, o ponto de partida é que o meu personagem encontra a namorada dele transando com o argentino e fica muito mexido com isso. E tem um amigo que é um idiota completo que fala, então, vamos nos vingar, vamos para a Argentina e vamos namorar um bom de argentinas. Que é um ponto de partida absolutamente estúpido e machista e idiota. E aí, nessa trajetória, eles põem em questão essas premissas, quer dizer, esse preconceito com os argentinos. A gente descobre que, obviamente, que é absolutamente... Vocês chegam aí, Rafa Buenos Aires? Vocês chegam lá? O filme é inteiro filmado na Argentina. Ah, tá. Rapidamente vocês chegam. Não, o filme é a trajetória, é um road movie. Eu achei que você está... A gente sai de São Paulo, vai para o sul, passa pelo interior da Argentina até chegar em Buenos Aires. Para descobrir que essa rixa Brasil-Argentina é uma alegoria, uma coisa que não existe, não faz... É uma comédia. Não faz sentido. Vamos lançar esse filme na Argentina também? Já lançou, foi super bem lá. A gente morria de medo porque a gente tira muito sarro deles. Tem hora que o argentino fala, você devia ser mais humilde. E a gente fala, nossa, não sei bem nem que você conseguia pronunciar essa palavra. E os argentinos adoraram, adoraram. Porque também os brasileiros só se lascam, assim. A gente só... Os dois atores, eu e o Daniel Furlan, os dois personagens, são dois estúpidos. São dois estúpidos que estão... Deixa eu mostrar um pedacinho porque tem, acho que, dois minutinhos do filme. Vamos ver. Vamos. Bem-vindo ao meu mundo. Buenas. Buenas tardes, linda. Sus documentos, senhores. O que é isso? Sou eu. Este é você? Ah, claro. Estão seus documentos? Sim, é a carteira de identidade. Que venha a ser, a Argentina? Não sei, eu fiz um convite. Podemos, podemos, ah, fazer alguma coisa agora? O que queres fazer? Senhor, você está louco? Sim. Bicho, você está completamente louco. Completamente louco. Pitor! Cara, ela não devolveu os documentos até agora porque ela está querendo, né? Está doidinha para me revistar. Hum, hum. Olá. Vamos debaixo do auto. Uff! Vamos lá, dentro. A ver. O que é isso? O que é isso? A ver o que é isso? O que é isso, che? O que é isso? Contra onde, Viagra? Isso aí é consumo personal. Consumo personal. Consumo personal, isso. É isso o tempo inteiro. É, essa cena é justamente ele chegando na fronteira, né? O primeiro... E a gente se dá mal no que vai embora, ele vira para mim e fala, que choque cultural, né? Vocês já lançaram o filme? Já lançamos, semana passada. A gente, quinta-feira agora, entra na segunda semana. E aí, como é que está sendo a recepção das pessoas? O que elas estão achando? Então, cara, quem vai ver gosta muito, assim. As críticas estão muito positivas e as pessoas estão gostando muito. A gente está com poucas cópias. É engraçado porque é um filme que não tem muito gaveta para ele, porque não é um filme de arte, mas também não é uma comédia que subestima a sensibilidade do espectador, né? Então, o circuitão ficou assustado de lançar com muitas cópias. Mas, enfim, quem vai, curte muito. É a Leandra que faz o papel da... Faz a minha namorada. Mas é um papel menor, porque, na verdade, o papel principal... É, ela aparece no início, né? Quando ele tem essa visão assustadora. Assustadora. E, no final, dando um pouco de spoiler, no final, quando eles se encontram, porque eles vão para a Argentina e finalmente se encontram no final. Mas tem uma coisa com o futebol também, não tem, não? Ou não? Tem. É a inspiração? Porque, na verdade, essa rixa, se ela existe em algum lugar, é no futebol, eu acho. E eu acho que é de um lugar muito de... O Daniel é que fala isso, que o outro ator... De, na verdade, de curtir o futebol. A gente admira o futebol argentino e eles o nosso. E por isso essa... E temem, né? Um ou outro temem. Total. Então, esses dois caras que são dois imbecis o tempo inteiro querem saber se o Maradona é melhor que o Pelé. E, enfim, as mulheres que eles encontram falam... Meu, que... Mas a ideia é muito boa. Posso fazer uma pergunta para ele? É engraçado o que você falou agora, porque eu me lembro que, uma vez, um camarada que foi embaixador do Brasil em Buenos Aires, ele chegou à conclusão de que essa rivalidade era uma invenção dos governos, dos estados, que os povos embarcaram nessa, um pouco sem saber. E que, na verdade, quando se encontravam... Eu não sei de onde vem, é que nem paulista e carioca. Pode dizer que português é burro. Mas é real, eles se implicam, sim. Eu vejo isso também. Eu acho que no futebol, a gente filmando lá era um carinho tremendo. Um argentino, quando vem aqui, acho que a gente... É o maior prazer tê-los aqui. É, mas eu acho que é a irmandade que provoca a briga mesmo, tipo um excesso de intimidade. Mas isso que você está falando, da comédia diferente das outras... Essa era uma delícia. É, porque é verdade, tem um tipo de comédia que está fazendo um sucesso enorme, até que a sorte nos separe. Tem os outros, assim... É, tem um filão muito popularesco, né? Que, na verdade, o espectador não trabalha, né? Você já sabe o que vai acontecer. É uma graça muito esgarçada, né? É, que é uma graça já da televisão, que já está toda... Essa tem uma tentativa de fazer uma comédia de costumes um pouco. É, eu acho que é uma comediona, mas, assim, eu gosto, sendo muito pretencioso... Pode ser uma coisa séria, né? Pode. Não, quando é Woody Allen, ou filmes, sei lá, Tutsi, ou Pequeno Miss Sunshine, ou comédias... É, claro. Um peixe chamado Wanda, comédias maravilhosas que não... Não desprezam a inteligência do espectador, é um pouco essa ideia. Aqueles relatos selvagens argentinos, é maravilhoso. É, exatamente. Exatamente. E tem essa outra questão, assim, esse preconceito dos argentinos, tem uma outra questão que é importante, que é a coisa do gênero. Porque essa ideia de que a minha namora, um cara, um argentino, transa com a minha mulher, e eu vou para a Argentina transar com a Argentina, é uma coisa estúpida e machista no último grau, né? Então, no caminho, essa premissa vai sendo destruída e esses caras vão percebendo... A falta de sentido que isso tem. Ótimo, maravilha. Eu queria agradecer muito a presença do Felipe, a presença do Leônidas, do Claudio Boiunga, do Edmilson, do Bruno, de vocês que nos acompanharam até agora. Você sabe, logo depois do Sem Censura, começa o programa Cenário Econômico com a da Alberto Piotto. Mas se você ficar conosco no Facebook, o programa Sem Censura continua um pouco. O Sem Censura é um programa da TV Brasil. A gente volta amanhã, às 5 da tarde. Até lá. Tchau. 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 Bruno, Bruno, tem perguntas. Olha só, nós temos perguntas, nós temos comentários. Mas, antes, tem um comentário aqui que eu achei muito engraçado, do Hélio, Hélio Nóbrega. Ele é de Porto Seguro. Ele diz, ele fez um comentário sobre o programa, ele sempre comenta e ele fala assim, aqui no escritório de onde assisto, no Facebook, meu chefe imediato costumava olhar atravessado a minha babante assistência ao Sem Censura. Agora, o descaradinho senta do meu lado depois de me avisar diversas vezes para não esquecer-se de avisar a hora que o programa começa. Foi a gente causando problema no escritório. Que ótimo. Olha só, deixa eu me despedir aqui do Edmilson. Deixa eu só, eu vou ter que te liberar. É porque eu tenho muito compromisso agora. Não, não, imagina a saúde pública. É tudo que nós precisamos. Edmilson, foi um prazer vê-lo. Volte sempre. Muito obrigado, professor. Um abraço. Prazerzão. Valeu. E agora, se nós tivermos algumas perguntas sobre febre amarela, a gente vai ter que ficar defendendo. Ou então a gente vai improvisar aqui com o Leônidas. Ele vai se improvisar. Temos alguma mais coisa sobre... Temos. O Silvio vai falar. Bruno, pelo amor de Deus, pergunto ao auditor da Receita Federal como que declara prejuízo na Bolsa de Valores quem é isento abaixo de 20 mil mensal em negociações à vista. Grato. Obrigado pela pergunta. O que acontece? Quando você negocia na Bolsa, se você vende, negocia até 20 mil reais, as vendas até 20 mil reais, se você tem lucro na venda até 20 mil reais, esse lucro é isento. Então, se você, digamos, vendeu 18 mil reais de ações, independente se essa ação, digamos, não valia nada e você vendeu muito bem, 18 mil reais até 20, está isento. Se passar de 20, ele é obrigado a apurar o lucro. E o lucro vai ser o quê? O valor da venda menos o valor do custo. E aí, no caso comum, em que ele, digamos, vende além de 20, existe um formulário, uma tabela, que chama-se anexo de renda variável, em que ele apura se teve lucro ou prejuízo em cada mês. Ele não faz isso na declaração. Ele tem que fazer a parte, ele tem que, de repente, pedir ajuda à corretora para dizer o quanto custou cada ação. Ele fazia venda, custo de venda menos custo, venda menos custo para ver se é para o lucro ou prejuízo. Ele pode carregar o prejuízo. Se ele, digamos, num determinado mês vendeu com prejuízo, ele guarda aquele prejuízo. No mês que ele tiver lucro, ele diminui o lucro para pagar menos imposto. É melhor ligar para o 146, né? E perguntar. Eles ajudam, né? Porque está muito complicado. No caso de renda variável, é tão específico, é melhor ele pedir ajuda à corretora. A corretora é capaz de dizer direitinho para ele se ele teve lucro ou prejuízo naquele período. Ah, tá. A corretora vai saber. Sim, é com certeza. Leonas, posso fazer uma pergunta? Quando a gente declara, por exemplo, o valor de um carro, a gente declara, comprei um carro por 20 mil reais. Esse carro, ele sofre uma... Uma depreciação, digamos assim. Depreciação. E você continua declarando, durante 10 anos que você tem um carro, 20 mil reais. Por quê? Porque o seu lucro vai ser o valor que você gastou para ter o bem menos o valor da venda. O imposto é sempre sobre o lucro. Ah, tá. Então, qualquer bem que você tenha... Então, quando você vender o carro por 3 mil reais ou 2 mil reais, você não vai valer nada. Constata que teve prejuízo. Por isso que eu acho interessante aquela ideia de você fazer a sua declaração. Eu estava aqui comentando. É aquele momento em que você praticamente é obrigado a fazer o filme da sua vida. Você vê, bom, poxa, ganhei tanto dinheiro. O que eu fiz com o dinheiro? Não enriqueci nada, não guardei nada. Ou então, caramba, trabalhei para caramba e só ganhei isso. Quer dizer, eu acho esse momento muito importante de fazer a declaração, que é o momento que você tem para fazer uma análise da sua vida naquele último ano, para ver se valeu a pena trabalhar, se valeu a pena trabalhar tanto, se não está na hora de mudar de emprego. Essa análise eu acho superinteressante para quem faz a própria declaração. Por isso que eu, digamos, instigo as pessoas a fazerem a declaração. E é muito simples. Depois de um certo tempo, quer dizer, com o passar dos anos, você fica craque. No terceiro ano, eu garanto que você não tem mais dúvida nenhuma. Você continua fazendo, assessorando todo mundo da sua família? Não, hoje em dia eles quase nem precisam mais de ajuda. Mas é simples, as dúvidas são bem tranquilos, bem triviais. É, Bruno. Aline Toledo, tem como declarar medicamentos de uso contínuo? Não, por culpa da legislação, o medicamento não é dedutível, pelo menos ainda. Pode ser que os nossos legisladores... É uma boa pergunta, porque existem medicamentos caríssimos, existem tratamentos... Não tem previsão legal para dedução de medicamento. Medicamento você só poderia deduzir se ele estivesse na conta do hospital. Se você se interna e o hospital lhe aplica medicamentos, isso vem na nota do hospital, na conta, e aí você deduz. Mas o medicamento que você compra, não. É, eu sei porque eu já comprei botas ortopédicas em hospital e elas são dedutíveis, se não me engano. É, você falou na bota, é que os aparelhos ortopédicos são dedutíveis. Então, eu pessoalmente acho um absurdo um contrassenso, por exemplo, alguém que tenha problema de surdez. Eu penso nisso porque meu pai tinha problema de surdez. Um surdo, um deficiente auditivo, ele não consegue se relacionar na sociedade se não tiver um aparelho auditivo. E não é dedutível. Se você tem, digamos, pisa torto e o médico lhe recomenda uma palmilha, isso você deduz. Vê o contrassenso que é. Digamos, você deduz uma palmilha ortopédica e não deduz um aparelho auditivo, ou não deduz uma lente que você coloca nos olhos, não deduz um óculos, alguma coisa assim. É, quer dizer, na verdade, essa legislação, ela teria que estar sendo atualizada. Precisava de uma atualização, com absoluta certeza. Michele, Michele, obrigado pela pergunta. Ela diz, gostaria de saber se quem recebe bolsa de mestrado ou de doutorado precisa fazer declaração de imposto de renda. Se essa bolsa de mestrado, o que acontece? A bolsa de estudo, ela é rendimento isento se quem lhe paga a bolsa não tiver nenhuma vantagem em relação ao serviço. Se quem paga a bolsa tiver alguma vantagem, esse rendimento é tributável. Então, se essa bolsa, quem lhe paga... É uma empresa, por exemplo? Se for uma empresa que dá uma bolsa de estudos e ela for mais do que R$ 28.600, ela vai estar obrigada a declarar. Se, pelo contrário, se a bolsa de estudos, quem paga não obtiver vantagem com esse pagamento, é rendimento isento e ela estaria obrigada a declarar se ela ganhasse mais do que R$ 40.000. Se você tem um bem, por exemplo, que você desconhecia que tinha, por exemplo, o título de um clube e você nunca declarou porque você achava que não... E, de repente, você começa a declarar. Você tem que pagar impostos sobre isso, retroativos? Não, se você, digamos, um bem que você... Digamos, não digo nem o título de clube, mas, de repente, uma casa que você tinha, que você achava que não valia quase nada e esqueceu de colocar na declaração. Se você adquiriu já há muito tempo, você retifica as suas últimas cinco declarações, que são as declarações possíveis de serem entregues e inclui aquele bem. O que acontece é que o custo dele vai ser o custo lá da escritura, por exemplo. Você não pode colocar o valor do bem hoje. Se você comprou ele por R$ 50.000, ainda que hoje esteja valendo R$ 500, você vai colocar na sua declaração por R$ 50.000. E, na hora que você vier a vender, se você vender por mais, você vai pagar um lucro sobre aquele valor a mais que você ganhou. Maravilha. Tem um comentário do Carlos Domingues, do Maracanã. Ele descobriu, assim, por que o personagem do Felipe foi traído. Ele diz, o olhar argentino é diferente e é isso que me atrai. Ele diz que a Leandra traiu por conta que o olhar do... É capaz, é capaz. Os argentinos são lindos, né? Chegando na Argentina, a gente entrou num táxi e o motorista era lindo. Falei, meu Deus do céu, que... Esse é que é um problema. Por isso é que os brasileiros e os argentinos se entendem. Porque os homens argentinos são lindos e as mulheres brasileiras são magníficas. Não, mas as mulheres... Eu ia comentar isso. E os homens brasileiros não são se jogar foda, né? Mas as mulheres brasileiras são um espetáculo. É. Eu acho que quanto mais misturar, melhor. Esse encontro, ele é muito adequado entre os brasileiros e argentinos. Eu conheço vários casais de argentinos com argentinos e brasileiros e o contrário e que deram muito certo e são... O filme, ele nasce muito porque esses dois, o Jidu e o Fernando, na juventude, sei lá, no litoral paulista, na época, sei lá o que que era isso, anos 90, que a Argentina estava bem de grana, eles vinham e namoravam muito com as brasileiras. E os dois se ressentiram e acho que esse filme é um pouco para eles essa... É lá a vingança mesmo, né? É lá a vingança. Mas tem uma atração muito grande que você conhece, querido Fernando, que é pela alegria brasileira. Que os argentinos, eles são um pouco down. Você compara o tango, né? Com o samba. Eles são... Eles são mais dramáticos. É, mas eles são sedutor também, né? É, tem quem gosta. Não, não, eu não estou dizendo que é ruim, eu estou dizendo que eles sentem uma certa nostalgia dessa coisa expansiva brasileira. O Gustavo de Teresina, no Piauí, ele disse que tem uma dúvida sobre... Não, boa tarde, vamos lá. Boa tarde. Dúvida sobre o imposto de renda. Em 2016, eu fiz a declaração e no final foi informado um valor a pagar. Pergunto se posso retificar a declaração do ano passado e acrescentar despesas como educação e, dependendo do valor informado nessa despesa, ficar livre do valor a ser pago inicialmente. Pode. O contribuinte sempre pode retificar a declaração até o momento que a Receita fizer alguma ação para rever a declaração. Até o momento que ele não pode ter sido intimado ou notificado nesta declaração. Se ele faz a declaração e constata que esqueceu o recibo na gaveta, ele pode retificar e aumentar a restituição ou diminuir o imposto a pagar. O que não pode, depois do prazo, ele trocar o modelo. Existem duas formas de declarar. Ah, entendi. O modelo simplificado e o modelo completo. No simplificado, você abre mão de provar as deduções e deduz até 20% do seu rendimento limitado a 16 mil e uns quebrados. No modelo completo, você deduz todas as suas despesas. instrução, previdência, pensão alimentícia. Quer dizer, você tem que ter certeza de qual é o melhor modelo. Se você faz sua declaração, o programa vai dizer... Senão, se você assumiu pelos 20%, você perde um benefício como esse. Você perde a oportunidade de agregar deduções. Mas, se ele fez no completo, ele pode a qualquer momento retificar a declaração, sim. Maravilha. Eu queria agradecer de novo ao Felipe, ao Leonidas e ao Cláudio. E a vocês também. O programa chegou ao final. Amanhã a gente volta, 5 horas da tarde. Até lá. E a gente volta, 5 horas da tarde.